Este vagão é só mais um exemplo do que as privatizações representaram para o nosso país. Aqui em Santa Maria foi o marco zero da implantação da rede ferroviária federal no Rio Grande do Sul. Os belgas, em 1860, começaram aqui a desenvolver um projeto revolucionário de ramais ferroviários que interligavam o sul do Brasil. Tudo isso, durante muito tempo, foi sinônimo de prosperidade, de soberania, de autonomia, de geração de empregos e de desenvolvimento. A rede começou a ser destruída com o golpe militar e acabou de ser destruída com as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Nenhum país continental no mundo abre mão de um sistema intermodal de transporte de cargas, aonde os trens ocupam um papel estratégico e decisivo. Eu cheguei a viajar várias vezes para Porto Alegre em três de passageiros. E essa gare, ela era lotada de pessoas que, a partir de Santa Maria, podiam chegar a qualquer lugar do nosso país. O transporte de carga era uma pujança. Aqui trabalhavam mais de quatro mil pessoas. Oficinas modernas, de locomotivas, de pontes, de trilhos. Tudo isso, um belo dia, desapareceu. Quatro mil pessoas eu cheguei a encontrar quando fui candidato a vereador. Quando concorri à reeleição, tinham quatorze pessoas. Tudo isso sendo destruído. Esse patrimônio construído durante décadas, para construir o nosso futuro, a nossa soberania, foi jogado no lixo. Pelos interesses internacionais e pelos interesses dos falsos moralistas. Quinta coluna, que representam dentro do nosso país os interesses antinacionais, como hoje é Bolsonaro, é a turma dos milicianos que está com ele, que representa. Isso me revolta, me indigna. Santa Maria sempre teve um enorme afeto, respeito, admiração, carinho pela rede ferroviária. E um dia, gente, nós vamos reconquistar tudo isso. A nossa soberania, o nosso futuro e o nosso país. A verdade vai vencer. Nós não vamos abrir mão de que esse país possa oferecer, para os seus filhos e para as suas filhas, uma vida digna, como todos nós merecemos.